Fanáticos islâmicos e principalmente figuras como Osama Bin Laden acreditavam, acreditam, que foram eles que derrotaram a União Soviética. Sim, a União Soviética não foi derrotada por conta da corrida armamentista, por conta do acidente de Chernobyl, devido a problemas com a industrialização, com a economia planificada. Não, ela foi derrotada pelos islâmicos na Guerra Afegã Soviética. Sim, a Guerra Afegã Soviética contribuiu, sim, para o fim da União Soviética. E aí, pessoal, derrotados os grandes infiéis e ateus do mundo, quem sobrou? O grande Satã. Quem são esses? Os americanos. Com os seus amigos, o pequeno Satã, os israelenses. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre a Al-Qaeda. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Juliane e seja muito bem-vindo a esse modestíssimo espaço. Se você gosta dos vídeos do canal, dos temas dos vídeos, se inscreva, por favor. Deixa aí o seu like, comentário, tudo isso que vocês sabem que é muitíssimo importante, tá certo? Então, pessoal, a Rússia e a União Soviética sempre tiveram interesse no Oriente Médio e subjugaram povos islâmicos. Os kizares se expandiram para o sul e para o leste, incorporando vários territórios islâmicos às custas de territórios do Império Turco Otomano, da Pérsia e dos antigos estados muçulmanos da Asa Central. A derrota do nazismo em 1945 trouxe uma nova ameaça soviética. Os soviéticos dominavam os Balcãs e podiam pôr a Turquia em perigo nas fronteiras oriental e ocidental. Estavam no Azerbaijão, vizinho do Irã. O financiamento de grupos e governos para lutarem contra Israel era bem-vindo sim, mas dava o papel de liderança aos soviéticos e isso não era nada bom. No período estalinista, religião ficou proibida por um período, né? Escolas religiosas foram fechadas, igrejas ortodoxas foram demolidas, sinagogas foram fechadas e a mesma coisa aconteceu com as mesquitas. Muitos tchetenos, por exemplo, foram para os gulags, né? Aos olhos de muitos islâmicos, a União Soviética não era um auxílio aí na luta deles contra os infiéis, os cristãos e os judeus, mas sim fonte de ateísmo, a opressora aí de muitos muçulmanos em território soviético. E aí, pessoal, quando iniciou a guerra afegana-soviética, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, muitos muçulmanos foram lutar ao lado dos afegãos, dentre eles Osama Bin Laden, né? E aí, pessoal, tendo se livrado de ferozes infiéis, os soviéticos, sobraram os Estados Unidos, a maior potência infiel do mundo e seu amigo Israel, considerado aí o pequeno Satã. Os Estados Unidos são o grande Satã. Em 1991, no mesmo ano em que a União Soviética deixou de existir, Bin Laden e seus seguidores criaram a Al-Qaeda, que incluía muitos veteranos da guerra afegã-soviética. Bin Laden era a árabe saudita de uma família rica. Ele foi influenciado pela ideologia do Wahhabismo. Tem vídeo, pessoal, sobre isso aqui no canal, tá? Muhammad Ibn Abid al-Wahhab, ele foi o fundador do Wahhabismo no século XVIII. Consta que ele lançou uma campanha de purificação e renovação do islamismo. Seu objetivo era retornar ao que ele considerava o puro e autêntico islamismo. Os Estados Unidos, pessoal, não criaram a Al-Qaeda, tá bom? Eles forneceram armas para os afegãos e muçulmanos em geral para lutarem contra os soviéticos. A Al-Qaeda, pessoal, também sofreu influência do egípcio Said Kutib, que foi um dos ideólogos da Irmandade Muçulmana, que era um grupo terrorista, tá bom? Kutib foi estudar nos Estados Unidos e voltou horrorizado com, entre aspas, aqui a promiscuidade dos americanos. E o objetivo do Kutib era purificar o islamismo, ok? Aí nas palavras de Muhammad Jamal Khalifa, né, que era um amigo e cunhado do Bin Laden. O islã é diferente de qualquer outra religião, por ser um modo de vida. Nós, Khalifa e Bin Laden, estamos tentando entender o que o islã tem a dizer sobre a forma como comemos, com quem nos casar, como falamos. Lemos Said Kutib, ele foi o que mais afetou a nossa geração. Osama Bin Laden sempre nomeou seus inimigos como cruzados. Bem, pessoal, os cruzados não eram americanos, eles nem existiam, né? Muito menos judeus ou sionistas. Eram cristãos lutando uma guerra para recuperar locais sagrados da cristandade. Para Bin Laden, os terroristas em geral, os Estados Unidos são os herdeiros do Sacro Império Romano Germânico e de Bizâncio. Isso é o mesmo, né, pessoal? Todo o Ocidente é herdeiro do Sacro Império Romano Germânico. E não há nada mais ocidental do que o cristianismo, né? As cruzadas ocupam um espaço importante na consciência e no discurso, nos ambientes, pessoal, dos fundamentalistas islâmicos. Bin Laden sempre fez referência à história. Por exemplo, em 7 de outubro de 2001, ele se referiu à humilhação e desgraça que o islã sofreu por mais de 80 anos. Os ocidentais não entenderam nada, mas os seguidores do terrorista compreenderam muito bem. Em 1918, o Império Turco Otomano, um dos maiores impérios muçulmanos, foi derrotado e sua capital, Istambul, foi ocupada. Seu soberano foi feito cativo e a maioria do seu território foi partilhado entre os impérios vitoriosos, o britânico e o francês. O soberano otomano não era apenas um sultão, era também conhecido como califa, o chefe de todo o islã sunita e o último de uma linhagem de governantes, cuja origem remontava a 632 d.C. Durante seus quase 13 séculos, o califado, embora passando por muitos problemas, permaneceu como poderoso símbolo da unidade muçulmana. Para os muçulmanos, a história islâmica tem um importante significado religioso e legal, porque ela reflete os propósitos de Allah para os fiéis, aqueles que aceitaram a palavra do profeta Maomé. E a história dos povos não muçulmanos, por não transmitirem essa mensagem, não tem relevância, ok? Resumidamente, pessoal, Bin Laden escreveu uma carta aos americanos dando ordens, olha só. 1. Aceitar o islã. 2. Parar com opressões, mentiras, imoralidades e orgias. 3. Admitir que a América é uma nação sem princípios ou costumes. 4. Deixar de apoiar Israel, os indianos na Caximira, os russos na Tietchania, o governo de Manila no sul das Filipinas. 5. Arrumar suas malas e dar o fora de nossas terras. Isso é oferecido como conselho aos Estados Unidos, para que não sejamos forçados a mandar vocês de volta como carga em caixões. 6. Encerrar apoio a líderes corruptos. A carta termina dizendo aos americanos que se recusarem, esses conselhos serão derrotados, como todos os cruzados anteriores, e o destino dos americanos será o mesmo que dos soviéticos. O problema da separação entre Estado laico e religião, Bin Laden considerava isso um problema seríssimo, e falava que os Estados Unidos inventavam leis de acordo com a vontade deles, e não de acordo com Allah. É a lei de Deus, né? É a Sharia. Olha só o que disse o historiador Bernard Leves. É perfeitamente legítimo para os muçulmanos conquistarem e governarem a Europa e os europeus, e assim possibilitar, mas não obrigar, que abracem a fé verdadeira. É um crime e um pecado para os islâmicos os europeus conquistarem e governarem os muçulmanos, e pior ainda, tentar desencaminhá-los. Interessante, pessoal, que eles colocam, os fundamentalistas islâmicos, colocam os presidentes americanos como sucessores de uma longa lista de governantes bizantinos, de Constantinopla, os imperadores do Sacro Império Romano Germânico e a Rainha Vitória. Para o terrorismo, a matança de civis inocentes não é um dano colateral. É o principal objetivo. Aliás, para eles não existe civis inocentes. Por quê? Os Estados Unidos, Israel, o Brasil também, são democracias. As pessoas elegem os seus governantes, então elas são responsáveis por tudo aquilo que os governantes fazem. E aí, qual que é o principal objetivo com os ataques terroristas? Não é derrotar o inimigo militarmente, até porque é muito difícil você derrotar os Estados Unidos militarmente, ou Israel, por exemplo. Mas, aí é que tá. O objetivo é ganhar publicidade e inspirar medo. É uma vitória psicológica. Então é por isso que Israel, por exemplo, quando há ataques terroristas e tal, com homens bombas e tal, imediatamente, quando eles recolhem os corpos e tal, tudo volta ao normal. Porque é uma vitória para os terroristas o medo. Muito bem, pessoal. Bin Laden sempre deixou claro que a presença norte-americana na Arábia Saudita é a principal causa do surgimento da Al-Qaeda. No dia 20 de novembro de 1979, um grupo de radicais islâmicos tomaram a grande mesquita de Meca e a ocupou durante um tempo, resistindo às forças de segurança sauditas. O objetivo? Purificar o islamismo. Os americanos se envolveram a pedido dos sauditas e infiéis, pessoal, não podem estar em locais sagrados do islamismo. Ok? Principalmente Medina e Meca, que são os principais locais, os locais mais sagrados do mundo muçulmano. Ok? Então, por exemplo, quando o profeta Maomé tomou Meca e Medina, eles expulsaram os cristãos e os judeus, porque eram infiéis e não podiam ficar naquele território. Ok? Também, pessoal, os Estados Unidos usaram a Arábia Saudita como base para atacar o Iraque na Guerra do Golfo. De novo, isso para eles significa uma profanação da terra islâmica. A Arábia, como eu disse, é o lugar mais sagrado para o islamismo. Depois vem Bagdá, que foi palco de vários momentos gloriosos na história do islamismo. E os americanos, sim, fiéis ocuparam tanto a Arábia Saudita quanto o Iraque. E isso é um grande problema. Tá bom? E como vocês sabem, em 11 de setembro de 2001, a Al-Qaeda realizou o maior ataque terrorista do mundo. Os métodos da Al-Qaeda, pessoal, de recrutamento e tudo mais, a gente conversa em outros vídeos. Tá certo? Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu peço a sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar nas suas redes sociais. Tudo é muito importante. Tá certo? Um abraço e até mais.